Senhora Fang Fang, é um prazer recebê-la na Universidade Federal de Goiás durante a realização do décimo curso internacional de cirurgias urológicas por vídeo. Gostaria de saber da senhora, representante e demonstradora da empresa Taimim, como a senhora vê a qualificação dos médicos urologistas na realização desses cursos de tecnologia? Nós estamos participando de bastante cursos no Brasil. Neste curso, a gente percebe organizações, preparações, equipamentos e todos os médicos de profissão assinar com quantidade de profissões é melhor no Brasil. Eu sou muito orgulho de a gente participar aqui, quero envolver mais, para ano que vem a gente melhorar mais. Então, nós, equipamento, quantidades, atendir médicos para fazer treinamento. A senhora considera importante a transmissão do conhecimento com a alta tecnologia das empresas na formação e qualificação dos médicos urologistas? Isso é muito fundamental, isso é muito fundamental, cursos, crescimento, autotecnologia, cirurgia, conhecimento fundamental. Nos cursos totais, a gente vê, aprendemos bastante com as profissões, conhecimento, parte de interioria, lidação com o nosso equipamento, o que a gente precisa melhorar mais, atendir no mercado. Imagens, equipamentos, ferramentas, tudo isso é fundamental para nós, conhecimentos. Ficamos muito contentes com a participação dos cursos. A gente vai ser, até o final de todos os anos, a gente vai participar junto. Cada um ano cresce mais. Então, eu, para a nossa parte, no PSOL, eu quero mais integrar para isso a área da urologia, para crescer bastante, nós equipamentos, acompanha, atendir, que é curso, processo e médico, processo e mercado, processo. Muito obrigado, senhora.